Como usar a câmera endoscópica no PC, gente. É isso que eu vou ensinar pra vocês, passo a passo. Ensinar a fazer a instalação aqui tudo direitinho. Primeiramente, o que a gente vai precisar é do manual. Se você não tiver, não tem problema não. É só você copiar o que eu vou digitar ali. As letrinhas são bem pequenininhas, então eu acho melhor você dar um zoom quando eu digitar ali em cima e copia de lá, que eu acho que é melhor. Porque as letrinhas aqui é muito pequenininhas, ó. Tá vendo? Nem dá pra vocês verem direito, né? É aqui, esse site aqui. A gente vai abrir aqui o Google. Aqui em cima, na aba do navegador, a gente vai apagar e vamos digitar. Pessoal, já acabei de escrever aqui, só pra vocês verem como que é, ó. Pausem o vídeo aí, copiem, pra vocês escreverem tudo certinho. Porque se vocês não escreverem, se tiver um einho, não vai entrar. É tudo minúsculo, tá? Não é maiúsculo, não. Vamos clicar em Enter e pronto. Na mesma hora que você clica em Enter, ali já aparece ali, ó. Setup Download Não Seguro Bloqueado. Ele já te bloqueia na mesma hora. Então a gente vai clicar aqui nele. Fazer o download do arquivo Não Seguro. Que a gente quer fazer o download. Porque senão, você não vai conseguir se você não deixar, entendeu? Porque é tipo como ele acha que é vírus, mas não é. Então ele tá fazendo o download aí. Vamos esperar. Acabou de fazer o download. Você clica aqui de novo nessa setinha aqui, ó. Já terminou de fazer o download. Agora a gente pode clicar aqui, ó. E ele já abre aqui pra gente. Se caso de vocês não abrirem aí, ó. Tipo, igual tá aqui pra gente. Eu vou te mostrar onde você também pode encontrar. Você vai clicar aqui nessa pastinha aqui embaixo, ó. E aqui se você clicar em Download, cadê? Download aqui, ó. Aparece o que você fez hoje. Download o que você fez hoje. Aí tá aqui, ó. Setup. Que é a mesma coisa de lá, tá bom? Então a gente pode clicar aqui duas vezes. Que vai jogar a gente pra cá também do mesmo jeito. A gente fecha isso aqui. Porque a gente não quer comprar nada. A gente clica aqui nesse de baixo. Vamos clicar duas vezes aqui. Tem que clicar duas vezes, tá gente? Se não aparecer, tu clica de novo duas vezes em cima que vai aparecer. Ó, apareceu aqui embaixo esse negocinho aqui vermelho. A gente vai clicar. Aqui, ó. Ele tá pedindo pra gente aceitar, ó. Aceita. Pra fazer a extração. Vamos clicar de novo. Aqui a gente vai clicar em Yes. Em Yes. Não sei se repetiu, mas a gente vai clicando aqui tudo em Yes. Agora a gente pode fechar aqui, ó. Vamos fechar. Aqui era a mesma coisa do outro, tá? Que é porque eu cliquei duas vezes e aí repetiu. Aí se eu clicar aqui, vai fazer a extração de novo, tá vendo? Vou clicar em Yes, mas nem tem necessidade de você fazer isso não, tá? É porque eu cliquei duas vezes. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui também. Calma aí. Isso aqui eu clico no Xzinho. E vou fechar aqui, beleza. Agora, quando eu fecho tudo aqui, ele já aparece aqui, ó. Às vezes você nem precisa ficar preocupado. Porque fez a extração, ele já vai aparecer aqui. Aí você vai clicar aqui duas vezes. E ele já vai abrir, tá vendo? Já tá instalado. Aí a gente vai agora pegar a câmera e a gente vai colocar conectado numa porta USB do seu computador. Se caso não funcionar numa entrada, você testa na outra. Conectei aqui na entrada do meu PC o cabo da câmera. Ele vai fazer as instalações ali, né, do USB normal. Eu vou tentar acender aqui pra gente ver, ó. E já tá funcionando a nossa câmera, tá vendo? Eu tô controlando aqui pelo controlador que tem no cabo, ó. E ela já tá aqui. Beleza. Então ela já tá funcionando. Pra gente poder ver as imagens da nossa câmera, a gente clica aqui, ó. Ou aqui ou aqui, tá? Ó. Ela fecha aqui, não tem problema. A gente vai clicar aqui de novo. E aí ela já abre. Tá vendo? Aqui é porque minha câmera tá virada pra lá, mas olha. Tá vendo? A janela tá fechada, então nem dá pra vocês verem muito bem. Mas peraí que eu vou abrir só pra vocês verem como é que fica a imagem. Ó. Repararam? Eu acho que ainda ficou pior agora. Não, mas aí meu sofá aqui, ó. Tá? Aqui. Aqui é meu gato dormindo. Ó. Calma aí. Ó. Tô dormindo aqui no pé da cadeira. Ah, e também tem isso aqui, tá, gente? De você virar a câmera, porque ela também fica de cabeça pra baixo, né? Então tem um jeito que você tem que virar. Você tá vendo que... Tô tomando. Tudo bem? Ó. Acordou. Meu gatinho. Porque essa câmera não é pra longe, tá, gente? Essa câmera é bem pra pertinho, né? Que é pra gente olhar em lugares que não dá pra gente olhar direito. Então aqui meu gato tá aqui, deitadinho. Pronto. Já vimos que tá funcionando. E beleza. Aqui, ó. Se eu tentar ler o que que tá escrito nesse papel aqui, ó. Ela mostra bem, ó. De perto, ela foca bem direitinho. Tá vendo, ó? É que o papel tá de cabeça bem baixo, né? A própria da laje da câmera. Mas olha só. Que perfeito. Porque, calma aí. Deixa eu botar bem perto. É tipo como se fosse um zoom, tá vendo? Ó. Bem boa, né? Beleza. Agora eu vou mexer aqui um pouquinho nela. Só pra vocês verem como é que funciona. Aí, no caso, se eu quisesse tirar uma foto, é só eu clicar aqui, ó. Snap. Snap shot. Se eu clicar aqui, ó. Vai aparecer essa opção aqui, ó. Pra mim tirar uma foto. Aí é só apertar ok. E pronto. Já tirou uma foto do meu gato deitado ali, tá vendo? Aí, vamos supor. Se você quisesse apagar, você clicaria aqui, ó. Nessa lixeirinha aqui, tá? Aí, se você quisesse fazer outras coisas. Tem várias opções aqui, ó. Pra você salvar como não sei o que. Copiar. Compartilhar. Tá? Você pode fazer um monte de coisinhas aqui. Mas eu vou fechar. E eu vou te mostrar onde você vai ver essa foto. Você vai clicar aqui, ó. Na... Naquela pastinha que tem aqui embaixo. E você vai aqui, ó. Em imagens. Em imagens, as fotos já vão aparecer aqui, ó. Tá vendo? Se eu clicar aqui duas vezes, já aparece a foto aqui. Ela cria... Ela vai direto pra uma pastinha sozinha dela. Pra ter as fotos, tá bom? Pra captura de vídeo. Diz que... Clica aqui, ó. Que aí, quando tá assim, vermelho. Você consegue capturar. Mas o meu, não adianta que eu não tô conseguindo capturar. Não sei se é porque meu computador é muito velho. Não sei. Mas o certo é que quando tá assim, ó. É pra capturar vídeo. Tipo, você tá filmando, né? E aí, você captura. Mas, infelizmente, o meu não funciona, tá? Aí, se o de vocês funcionar, vocês dizem aí. Aí, no caso aqui, ó. Sete... Vocês vão abrir aqui, ó. Sete Capture-se File. E aqui, ó. É... Nessa pastinha aqui, vai tá uma... Vai tá escrito Camera Scan. Mas não adianta. O meu, eu clico aqui, ó. E não tem nada filmando. Não tem nada. Entendeu? Clico aqui e não adianta de nada. É... Vou só mostrar uma coisa pra vocês. No caso de vocês não aparecerem, na hora que vocês clicar aqui, não aparecer esse AVI aqui. Esse negócio aqui da filmagem. Vocês cliquem aqui, ó. Tá vendo? Que aqui embaixo, vocês escolhem, ó. Ó, formato. Formato aqui, AVI. E aqui, vou tá em Documentos. Foi assim que eu consegui. Porque antes não tava nem aparecendo nada aqui pra abrir. Agora, eu cliquei aqui, ó. Tá vendo? Desculpa aí o barulho, gente. Mas não tem o que fazer. Mas o certo seria assim. Que é isso que ensina. Pra você filmar. E aí, depois parar de filmar e salvar, né? Aqui as configurações. Se você quer mudar, ó. Mas aqui nem muda nada. Aqui é o tamanho. Se você quer pra 640. Ou 320. No formato, ó. Você aplica aqui, ó. E aí, muda pro formato pequenininho. Tá vendo? Aí, você escolhe o formato que você quer. Não tem muita coisa que fazer aqui, não, tá, gente? Não tem muito mistério aqui, não. Aí, aqui, ó. Muda. Se você quer esse Mirror Flip aqui, ó. Vai mudando de cabeça pra baixo. Pra você botar a câmera do jeito que você quer, ó. Tá? Vou deixar assim. Mas o que? Audio Capture. Fala que aqui é pra capturar áudio. Mas eu não sei se isso aqui captura mesmo. Nem fiz o teste. Aqui é vídeo Capture, ó. Tá vendo? Vocês vão mexendo aqui e vão vendo o que que faz cada uma dessas funções aqui, tá? Ó. Start Capture. Que no caso aqui era pra começar a gravar. Né? Mas o meu não grava nada. Não sei por quê. Ó. Aí, aqui você muda os formatos. Se você quer em formato JPG. Ou esse aqui, PNG. Você muda o que você quer, ó. Muda o formato aqui da foto, né? Tá vendo? É. Mas o que? E aqui? Aqui mostra o FPS. Se você quiser, é só apertar aqui, ó. Tá vendo? Que mostra o FPS da câmera. Se você não quiser, você tira. É. Tira aqui, ó. Pra não mostrar. E pronto. Eu já mostrei bastante coisa. Eu só não consegui gravar. A capturar, tipo, gravar o que que tá acontecendo na tela. Isso eu não consegui. Porque, ah, se você quiser deixar maior aqui, ó. Só apertar aqui que fica maior. Pra você ver as coisas. No caso aqui. Calma aí. Ó. Deixa eu acender aqui o LED aqui da luz. Só pra gente ver se vai melhorar aqui alguma coisa. Tá bem escuro aqui. Eu tô mostrando meu teclado, tá, gente? Eu vou acender aqui o teclado. Só pra gente ver se... Olha que diferença! Eu acendi. Eu liguei o LED, tá? Que tava escuro. Não dava pra ver nada. E agora, ó. Tô olhando aqui. Enfiando aqui dentro do... Dos espaços do meu teclado aqui. Tá? Ó. Bem bacana. Aqui eu apago, ó. Mexo na luz. Bom, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me diz aí se deu certo pra vocês. A forma como eu ensinei aqui, tá? Mexer na câmera. A instalar a câmera, a instalar a câmera no seu computador, no seu PC. Me diz aí se com vocês deu certo também esse negócio de gravar. Porque eu não consegui, entendeu? Então vocês me dizem aí se deu certo pra vocês. Que eu quero saber, tá bom? Então é isso. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!